Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima e vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, mostrando aí já na tela os corredores de umidade que se formaram aí sobre a faixa central. A frente fria passou pelo sul do Brasil, levou chuvas torrenciais no início dessa semana, sob grande parte das áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegou também Argentina, Paraguai e voltou a chover relativamente bem em grande parte das áreas também produtoras no Mato Grosso do Sul e do Paraná e interior de São Paulo. Regiões que estavam precisando muito de chuvas por conta das perdas já bastante significativas em suas laboras de milho safrinha. A tendência agora para essa semana é ainda de muitas chuvas, reparem nos mapas dos próximos 15 dias que a gente vê bastante chuva em grande parte do Brasil. Porém, como a gente vê, para essas manchas mais roxeadas, que são volumes acima de 100, 120 milímetros, que as chuvas estarão, esses altos volumes, nos próximos 15 dias, estarão muito mais concentradas nos dois extremos do país, ou seja, no extremo norte e também lá no sul. Ou seja, entre Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, para essa quarta-feira, reparem que os corredores de umidade estão voltados mais para a faixa oeste. Ou seja, a zona de convergência intratropical que está sobre o Atlântico, que se forma sobre o Atlântico, ainda se mantém muito ativa. Então, os ventos pegam toda essa umidade que está sobre o norte do Brasil, passa sobre a Bacia Amazônica e vem descarregar aqui na região central, onde está a passagem da frente fria. E quando a gente observa, essa frente fria, ao avançar pela costa da região sudeste, já começa a perder um pouco de forças e provoca chuvas muito irregulares aqui. Tanto nas regiões sudeste, principalmente sobre Minas Gerais, ali na região do Cerrado e norte de Minas Gerais, quanto também nessa faixa mais leste de Goiás. E reparem que o sul abre o tempo totalmente. Isso porque essa talvez seja aí o grande destaque dessa semana. É a primeira grande onda de frio que está avançando já nessa quarta-feira sobre o sul do Brasil. As temperaturas já ficaram baixas nessa manhã de quarta-feira. E a tendência é que essa massa de ar colado continue avançando sobre o centro-sul do Brasil e levando ao declínio mais acentuado das temperaturas. E, portanto, há previsões de que venham a ocorrer temperaturas relativamente baixas, nada de muito expressivo, ao longo desses próximos dias. Reparem, mas não há riscos para geadas ou problemas, nada disso. Apenas temos aí temperaturas um pouquinho mais baixas. E para a próxima semana temos aí já o retorno da chuva já entre a segunda e a terça-feira da semana que vem, entre os dias 22 e 23, já o retorno das chuvas já no sul do Brasil. Ou seja, a tendência agora é que as chuvas continuem muito mais concentradas sobre o sul e o extremo norte por conta da zona de comércio. Então, as frentes frias vão continuar passando, levando chuvas às regiões produtoras do sul do Brasil. Isso será de sua importância para as avórias de inverno. E lá no extremo norte também há previsões de chuvas. Mas reparem que a faixa central já começa a diminuir um pouco as chuvas, algo que está sendo normal para essa época do ano. E que a gente já vem falando que as chuvas deverão se estender no máximo, no máximo, até o final de abril ali. Entre meados, final de abril ali. Depois disso, o tempo realmente fica, as chuvas cortam e as chuvas ficam concentradas mais nesses dois extremos. E volta a chover muito bem também no nordeste. Eu mantenho chuvas muito boas ali no nordeste ao longo de todo o mês de maio. Com relação ao El Ninho e ao El Ninho, para a gente finalizar, a tendência realmente, o El Ninho está indo embora. Já está dando caras realmente para ir embora. Já está bem fraco já. E a El Ninho deve se formar sim ou voltar a influenciar o clima já no segundo semestre. No início do segundo semestre, entre agosto e setembro. Um grande abraço e até semana que vem. Um grande abraço e até semana que vem.